Hoje é um vídeo especial e vamos falar sobre shaders cartoon, Toon Shaders, Anime Shaders ou como você preferir chamar. Há uma variedade de possibilidades que você pode criar a partir dos nodes e dá pra fazer coisas realmente muito boas se você souber como e quando usar. Atualmente alguns estúdios de animes optaram por utilizar o Blender e é nítido que dá pra ver a diferença que isso faz. E eu tenho o costume de criar diferentes shaders para serem utilizados em futuros projetos e alguns deles estão aqui. Mas hoje iremos apenas falar destes três, que inclusive eu uso em projetos pessoais e dão essa característica que é 3D, mas parece 2D, mas na verdade é 3D, só que tudo isso dentro do Blender. Então, bora lá? Vamos abrir uma nova cena e o macete pra você liberar o personagem em especial é só deletar o cubo, criar o cubo e você libera a Suzane. Antes de criar o shader, temos que mudar o render para Eve porque iremos usar uma opção chamada Shader to RGB na aba de nodes e essa opção só aparece se o Eve estiver habilitado. Outra coisa que eu já gosto de deixar configurado é o filtro da nossa cena que é só vir aqui e trocar para Standard e aqui em Medium High Contrast. Você pode ver a diferença nessa cena, mas basicamente eles deixam as suas imagens de mais views e é um gosto particular, então fica a teu critério. Para a iluminação da cena, você pode vir aqui e ativar a visualização do render da Viewport. Clica nessa setinha e desabilita o Scene World para usar a luz do HDR e ativa o do Blender como sua luz de cena. Para criar o nosso material, eu vou utilizar a Suzane para fazer os testes. Vamos dividir a tela para adicionar o Shade Editor e criar um novo material. Esse material, assim como os outros, são bem fáceis de criar e vamos chamar esse de Simple Tune. Por padrão, ele já vem com o nosso Principal BSDF e clicando nele, se você estiver com o Node Rangle ativo, ao pressionar Ctrl T, vai surgir um Node Mapping automaticamente. E caso você não tenha isso, é só ir em Edit, Preferences, Addons, pesquisa por Node Rangle e é só ativá-lo. Voltando ao nosso Shader, iremos adicionar um Shader to RGB e lembre-se que só vai ser visível se você estiver configurado como Eevee, sendo o seu renderizador padrão. Insira ele aqui. Logo após insirar um Color Ramp, aqui iremos trabalhar com três cores. Eu vou escolher o azul e diferenciar as tonalidades com o final sendo branco. Na opção de Linear, você pode mudar para Constant, que ele vai ficar com essa cor mais rígida. Você conecta no seu Material Output e pronto, é só isso. Você pode ajustar a influência do efeito no Mapping ou ir ajustando as cores direto no Color Ramp. Fica a teu critério. Tenho certeza que você está se questionando que isso é muito simples e não dá um efeito tão legal assim. Mas lembre-se, como foi dito lá no início, basta você saber como e onde usá-lo. E para te provar que não estou te enganando, aqui está alguns exemplos do que já produzi com este shader. E aí, vamos para o próximo? O segundo se chama Shader Granulado. Como eu sei que você gosta das coisas bem rápidas, eu prometo que não vai demorar muito. E para isso podemos utilizar o Simple Toon Shader como base, então duplica ele e renomeia para Shader Granulado. Vai lá, cria o cubo, deleta o cubo para liberar o Trasuzana especial e aplica o shader nela. Como já temos metade do serviço pronto, o que bastamos fazer é ir no meio deles, você adiciona um Voronel Texture e nessas opções precisamos trocar para 4D e mantenha aqui com o F1 e adicione um gradiente. Conecte a parte de Mapping em Vector em ambos. Agora precisamos combinar-los com o Mix Color, com o painel de Mix mesmo e inserir em Base Color. E é isso, já temos o nosso granulado pronto. E para você controlar o tamanho do granulado, vem na opção de Escala do Voronel e coloque o valor bem alto. E para diferenciar da cor do nosso de outro shader, vou colocar ele como verde. Por último, você pode vir aqui na parte de Mapping em Text Recoordinate e trocar para Object. E pronto, é só isso. Para a glória de Deus! Estes são alguns exemplos do que eu já fiz usando esse shader. E agora por último, vamos aprender sobre o shader de Aquarela, que é um dos que eu mais uso. Tem até um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o processo. Você pode ver aqui nesse vídeo que fala sobre a criação de animação sem usar o rigging e usei esse shader para todas as texturas e combinações possíveis que vocês estão vendo aqui na tela. Que isso? Que caramba, sai? Pera aí! Senhor Mané, codinome ou calco. Universo C001. Que isso, cara? Senhor Mané, codinome padeiro. Universo F035. Dois manés brigando? Para com isso, separa, separa! Já que é assim, eu vou ter que apelar. NANI? Senhor Mané, codinome Madass. Universo C001. Eu vou voltar. Mas o que? Pera, pera aí. Calma aí, espera, espera. Quem de vocês é o seu manéu verdadeiro? Aham. Aff, então, quem começou a briga? Ih, tô vendo que não vai dar, hein? Mas o que vocês querem, então? Quer me falar alguma coisa? Sim, isso mesmo. Hoje é um vídeo especial e vamos comemorar a meta de mil inscritos no canal. Na verdade, como demorei um pouco para fazer esse vídeo, já somos mais de mil. Mais de oito mil! E muito obrigado por fazerem parte da 3D Lapse. O meu objetivo é levar a informação produzindo tutoriais sobre conteúdos 3D dos mais diversos segmentos possíveis. E tudo isso é graças ao seu suporte. E se caso ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curta a página para sermos não apenas mil, mas nos tornarmos... Mais de oito mil! Para fazer o último shader é bem simples. Manda aquele macete que você já sabe para liberar a Ultra Suzane. Duplica o material de Simpletoon para não perder tempo e renomeia ele para Watercolor ou o que você preferir. Agora é só você duplicar os nodes de Mapping e conectar ele no parâmetro de Normal. Sim, isso mesmo. No meio deles vamos inserir um Noise e um Voronel. E no meio dos dois um Mix de RGB com a propriedade em Linear Light e conecta esses resultados. Mas, no valor acima inserimos um geômetro conectado ao canal de Normal. Coloque esse resultado em nosso Voronel e conecta no Normal do principal BSDF. Aqui em 3D mudamos para 4D e você pode aumentar o valor de Scale, algo bem alto. Para diferenciar vamos mudar a cor. Coloque o que você preferir. Para esse efeito coloque cores diferentes. E aqui em Constant muda para Linear para usarmos a transição de cores. E pronto, é só isso. Você pode alterar o efeito da textura ainda o Scale. Vê aí o que te agrada mais. E já temos os nossos 3 Cartoon Shaders prontos. Uma dica bônus é se caso você quiser uma linha em torno do seu objeto. Então eu vou te mostrar duas formas. A primeira é aqui diretamente nos nodes. Para isso vai ter que inserir um Color Ramp logo após o Mix RGB. E conecta isso no resultado final do Material Output. Mas você vai ver que vai ficar meio opaco. Então muda para Multiplied. Só que ainda assim precisamos de mais atributos que iremos obter inserindo um Fresnel. É, isso aí, um Fresnel. Aqui em Linear muda para Constant. E para ver o efeito de linha você vai precisar inverter a posição do preto e branco. E é isso. A segunda forma é você adicionar um modificador. Então vamos usar uma outra Suzane. Na parte de Materials vamos adicionar outro material e nomear como borda. Dentro da propriedade você apaga o principal e adiciona um Emission. Como queremos um efeito de linha muda a cor para preto. Aqui em Modificadores você procura por Solidify. Marque essa opção de Flip. E nessa opção de Material ele irá pegar a textura que representa na ordem que está na aba de Material. Em nosso caso está em segundo lugar. Então você coloca o valor de 2. Pode ver que ficou tudo preto. Mas isso é porque precisamos voltar na aba de Material e marcar a opção de Backface Culling. E pronto. Já temos nossas duas linhas de contorno. E uma das coisas importantes que você precisa entender é que a linha onde o Solidify é criada a partir da espessura da geometria feita pelo modificador. Então você consegue controlar diretamente aqui sendo os valores positivos ou negativos. Mas e aí? Me digam o que acharam. Por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.